Cerca de 60% do fluxo de pessoas na rodoviária de Tubarão diminuiu. As linhas para Florianópolis e o norte do estado estão quase todas canceladas desde o final de semana. Esse gerente explica que dos 21 horários de ônibus para esses destinos, apenas um está funcionando. E ainda com uma rota alternativa. Via Lages, via Serra do Rio do Rastro, e lá pega 116. Esses passageiros que iriam para Curitiba, São Paulo, tem opção a partir de hoje. Hoje às 17 e a partir de amanhã às 15 horas. Porém o tempo de viagem aumenta em mais 6 horas. Um prejuízo de quase 70% para essa outra empresa, que também está com as viagens canceladas. A expectativa é que até o próximo final de semana, pelo menos a linha para Florianópolis esteja funcionando. Agora Joinville já está mais complicado. Acredito que vai prolongar um pouco mais. E para quem planejou a viagem já há alguns meses, também deve ficar atento. Algumas excursões estão sendo canceladas por causa dos problemas na BR-101. Nós estamos cancelando algumas, que estão mais próximas, e remanejando outras. Boa parte das excursões canceladas eram inclusive aqui para o estado, tipo Beto Carreiro, coisas desse tipo. E o resto nós estamos ou remanejando ou cancelando mesmo, sem condições de operar. Ou passando inclusive por outros itinerários. Se para quem deseja viajar essa semana a situação é crítica, para esta empresa de transporte o transtorno é ainda maior. Apenas 30% de toda a frota está trabalhando. Ainda assim, são necessárias rotas alternativas pelo Rio Grande do Sul, já que pelo tamanho dos veículos, eles não podem trafegar na Serra do Rio do Rastro. São 500 e tantos quilômetros a mais. O motorista, os veículos demoram em torno de 12 horas para conseguir fazer essa rota. Mas é a alternativa que encontramos para poder atender as nossas clientes. Outro setor que está sendo afetado diretamente com as fortes chuvas dos últimos dias é o dos Correios. Das 20 mil correspondências diárias entregues em Tubarão, apenas 2 mil estão chegando ao seu destino. Toda a carga recebida nas cidades aqui do sul do estado estão sendo entregues. Ocorre que a carga de todo o sul do estado vinda de outros estados, com exceção do Rio Grande do Sul e também da própria Santa Catarina, ela está em Florianópolis aguardando a liberação desse intercâmbio com o Rio Grande do Sul ou a liberação da BR-101 que deve ocorrer na sexta-feira ou no sábado. Os serviços de SEDEX estão suspensos dentro de Santa Catarina. Apenas as encomendas para os outros estados serão despachadas. Ainda assim, muitas delas podem chegar com atraso. Está sendo viabilizada junto à diretoria regional do Rio Grande do Sul, que seria o encaminhamento de todos os SEDEX para os demais estados do país via o aeroporto de Porto Alegre. Essa decisão já está sendo tomada e viabilizada e deve estar em prática já a partir de amanhã. A preocupação é também com as faturas. Por isso, é importante que as pessoas que não receberam este documento procurem algum outro modo para pagá-lo. A gente orienta para que essas pessoas entrem em contato com as empresas fornecedoras dos serviços para que viabilizem outras formas de pagamento dessas faturas, que sejam via internet, via casas lotéricas, recebimento do boleto via fax e contrapagamento no banco e ter mais formas de pagamento.